30 Spite 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 Vai Pint 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 Aqui Pint Pint Cabe Pint Não viu Pint Spike Pint 거 Print. Spike. Print. Spike. É Print, não é Print? Spike. E Pike. Print. Vocês vão confundir o cacho. Vai? Vocês vão confundir o cacho. É o meu nome do cacho e do cacho. Eu não sei não. Dá um, dá um. Nick? Sim, sim. Nick? Deixa eu ver só de pepinho. Print. Vem Print. 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 É Nick? Print. 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 Não me dá uma empateação. Print. O print, print! Ei glória, dai glória! Tá print! Glória, 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 dai Jesus! Print! McCoy! Puto! 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 Oi, Feliz Corre! Onde você vai? Fico! Tem de cor. Sai de cor, tá? Cadê? Vira! É? Que foi, olha? Ih, foi embora Ai, pra que atacar desse jeito, se eu via Quando ele tá no colo do dono, ele não gosta de mim Tirou Vai, eu tô falando que eu vou deixar no meu colo, ele não gosta de mim Vai Vai, vai tomar banho logo, vai tomar banho logo Vai sim